Lenda em Rio Preto, professores concursados fizeram uma manifestação hoje cedo na região central reivindicando a posse no cargo público. Os 149 professores concursados foram chamados para a posse do cargo público em fevereiro do ano passado. No dia 22 de março, data marcada para o evento, a posse foi cancelada por causa da pandemia da Covid-19. Segundo o sindicato, o município já declarou que tem déficit de 169 professores efetivos e que a Prefeitura exigiu a demissão do emprego anterior dos profissionais e não deu a posse, ficando todos desempregados. Em nota, a Prefeitura reafirmou a necessidade de contratação dos professores e segue atenta aos desdobramentos jurídicos, principalmente no Supremo Tribunal Federal. Isso porque as ações questionam a constitucionalidade da Lei Federal 173 de 2020, que impede o Poder Público Municipal de dar posse aos novos servidores até o final de 2021.